Leão, 11 de agosto, o meu tarô quer falar com você, meu amor. Gente, quase que eu esqueço o mês, e esse mês é o meu mês, sabia? Meu signo não é leão, mas esse mês é o meu mês. Aí vocês, né, quem tiver curiosidade, pesquisa. Olha, realinhar energias, brigas e conflitos aí. Gente, se poupem, se poupem, poupem a energia de vocês, poupem o cérebro de vocês, não gastem saliva com quem não vale a pena, não bota sua cachola pra pensar com quem sequer te dá um cisco de valor, de atenção, ou que gosta de você. Vocês acham mesmo que a gente tem que se indispor, né, doar toda a nossa energia pra entrar numa confusão, numa briga, numa situação, numa discussão por coisa desnecessária, por gente que não vale a pena. Não, 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 tá? Adeus, tá? Ó, tchau, fui. Quero não. Então, meus amores, pessoas irão querer tirar vocês do sério, do sério, são pessoas que não valem a pena. Tchau.